É, o lance que eu falo do surf, assim, que é inexplicável, que as pessoas não entendem, é por que que tu quer ir todo dia? Por que que tu quer ir todo dia? Por que que tu quer ir toda hora? E aí a parada é a seguinte, o cara que corre na beira da praia, beleza, é alucinante, ele tá na beira da praia e tal, mas a pista da beira da praia é a pista da beira da praia. Ele pode mudar o percor... Ah, hoje eu vou correr na outra trilha, hoje eu vou correr naquela trilha. O surf, tu surfa há, sei lá, vinte e poucos anos, eu também, tu também. Tu nunca pegou duas zonas iguais? Nunca. Na tua vida, tu já surfou, sei lá, um milhão de ondas, tu nunca pegou duas iguais, e tu nunca vai pegar, nem na piscina de onda tu vai pegar. Porque o balanço ali é diferente, o vento soplou diferente na hora, nem na piscina tu vai pegar. Mas assim, no mar tu nunca pegou, então é sempre a experiência nova, então esse é um negócio que não dá pra tu explicar. Tu quer ter a experiência, tu vai ali hoje, tá mó marola, tu quer ir ali, tu vai ter uma experiência diferente que tu nunca teve na tua vida. A onda que tu ficar em pé ali, tu nunca vai ficar de novo naquela onda, ela nunca vai vir de novo. Pode vir um tubo do nada, irmão. Hoje o moleque pegou um tubo, tava desse tamanho, tava ruim, veio um tubinho, pá, pegou, aconteceu. Bem. Um dos trigêmeos, não sei qual era. Era bem, era bem. Eu troquei a ideia. Então, é essa parada que eu acho que, e aí falando disso, o mesmo ponto que faz com que o surf seja um esporte incrível, que pra mim é esse, da experiência sempre nova, eu acho que esse mesmo motivo faz com que o surf seja um esporte muito egoísta também. Que aí é um lado ruim da parada. E que as pessoas às vezes não enxergam ou não falam sobre. Que é um esporte muito egoísta, que ninguém quer dividir nada. Por que que ninguém quer dividir nada? Porque é único aquilo. A pista de skate não é única. O skate, a vibe é muito mais maneira que do surf. Tu é skatista do Rio, tu vai chegar num outro lugar lá, pá, o nego vai falar, pô, dá um rolê aí na pista, brother. Vai lá, vai lá, não vai tu. Porra, irado, vai bater o skate no coque, vai falar, porra, irado. Agora, tu é sofista daqui, tu vai lá pro Hawaii, vai pra qualquer outro lugar, não só o Hawaii que tem localismo, mas, sabe, o cara não quer dividir contigo. Tu sai daqui, tu vai pro recreio, tu vai pra qualquer lugar, aqui em Niterói com os teus amigos, o nego não quer dividir. Ele quer pegar as zonas todas, porque é uma experiência única, então ele quer aquela experiência ali. E isso é uma parada muito ruim do surf, me deixa triste às vezes. Eu que viajo muito, eu vejo muito esse lado da moeda. E aí eu viajo com a galera que cria muita expectativa nessa viagem, que quer aproveitar o máximo. Os caras não querem dividir, eles querem pegar o máximo que eles puderem. Quanto mais pegar, melhor. Não tem limite.